O violino barroco, que você estava falando, o Stradivarius construiu todos os violinos barrocos, para o pessoal entender quais foram as diferenças, o que foi ajustado, porque teve que ter mais espaço aqui para notas mais agudas. Solicitação da música da época. Isso, que mudou. É um conjunto de coisas. Todo o mundo musical se transformando, se modernizando, vamos dizer assim, ou caminhando em direção ao nosso presente. E o violino barroco tinha o braço menor e menos inclinado. Portanto, o ângulo das cordas no cavalete era bem menor, o cavalete era mais baixo. Então, a pressão dessas cordas, que funcionaram de tripa, em sua maioria... Isso, essa é outra coisa que eu vou falar depois, para você explicar. A pressão era menor no cavalete. Então, o instrumento, efetivamente, tinha um som muito bonito. A afinação era muito mais... Era mais baixo lá, não era quase 42 ou 43, como hoje nem muito mais baixo. Até 44, como já tem aí. Imagina, né? O pessoal parece que é mais brilho, etc. É, diz que é. Mas veja que curioso. Então, esse instrumento, ele... Eram todos barrocos, né? Até mesmo estrada de vários. A do barroco era 17, é isso? Quase 17. Aí que tá... Era isso que imaginamos. Até porque a exatidão... Nem na construção do violino nós temos. Existe uma coleção de instrumentos chamados violinos de Vivaldi, que estão lá em Veneza. Na Santa Maria da Pienta. Que não foram alterados? Não foram alterados. Então, ou tem graus de alteração diferentes. Então, eles fabricavam... Tinha de tudo. Porque o barroco é uma mentalidade, na verdade. E que tá ligada ao conceito de liberdade. Então, o braço tinha 12 centímetros e tal ângulo. Sim, tinha até menos. Ou tinha mais. Tinha braço com 13, como é hoje em dia. Então, não é que todos eram iguais. O padrão estava definido. Esse negócio de padrão veio depois, né? Entendi. Isso veio depois, né? Até veio depois com que a gente pode falar algum detalhe desse sistema 72, né? Vamos falar, é. Então, ganha-se com isso, ganha-se. Efetivamente, é muito comum. Eu toco violino, ah, vou comprar outro. Ah, tem a mesma corda vibrante, a distância dos dedos. Óbvio, isso é uma coisa muito interessante, né? Que seja assim. Mas perde-se também em diversidade, né? Agora, o som mesmo, propriamente dito do violino barroco, é um som, digamos, mais suave. Sabe que não é tão simples encontrar adjetivo para definir som, né? A gente acaba pedindo emprestado aos outros sentidos, né? Ah, um som escuro, um som, né? Muito interessante isso. De qualquer maneira, é um instrumento que tinha uma riqueza harmônica muito grande. Não muito potente, podendo resumir dessa maneira. Então, passa o tempo. Então, os compositores... O carro-chefe dessa modificação toda veio dos compositores, né? Então, temos aqui compositores, intérpretes e luthiers. Esse tripé da música instrumental. Então, os compositores... A composição está avançando. Agora, eu estou precisando de um violino que eu possa tocar tal coisa. E agora tem mais instrumentos na arqueza. Mais metais. Então, o violino... Você imagina... Eu vou tocar o conceito de Brahms com o violino barroco. É absurdo. Ninguém envolve nada, né? Então, pode ser um som muito bonito. Aliás, o instrumento... O termo de câmera é isso, né? Instrumento de quarto, por assim dizer. De lugar reduzido. Não teatro vasto, né? Modificações sociais. O público entra... Agora, é um público pagante, né? O artista não é só mantido pelo mecenas, né? É... O primeiro que rompeu com isso... Podemos dizer que foi um pouco moza que começou. Depois, já Beethoven, como compositor, ele já... Isso já praticamente instaura isso aí. Mas, de qualquer maneira, voltando para o violino, um som suave, muito rico, com a série harmônica muito maior, muito rica, né? Então, essas modificações... Aumentar o tamanho da corda vibrante, do braço... Aumentar a inclinação, mais pressão no cavalete... Isso gerou o quê? Mais potência. É aí, onde a escola alemã, nós falamos anteriormente, começa a ficar um pouco para trás. Ele não resiste tão bem a isso, né? Então, a inclinação do braço... Aumentou. Isso... O tamanho do braço também? O tamanho do braço... E do espelho. Do espelho também. Até porque a própria técnica, né? O braço também aumentou. Não é só o espelho que aumentou. O braço também. Exato. Aumentou para lá e para cá. O espelho, até porque eu preciso de mais base embaixo das cordas, que eu estou com a técnica que está evoluindo. Está vindo mais para cima. Está mais para cima, né? Estou vendo coisas mais altas. E, lógico, agora estão pedindo de mim, que sou solista, um violino, uma sonoridade. Aquele cidadão que pagou, que sentou lá atrás, ele quer ouvir o violino também, né? A orquestra aumentou, né? Então, você chega ao ponto do romantismo e orquestras, sei lá, 80, 100 pessoas e você, o solista, com o violino, esse instrumento tem que soar.